Leitura do dia 20 de dezembro Primeira epístola do apóstolo Pedro capítulo 3 Semelhantemente vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece a palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também, antigamente, as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, Não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que, por herança alcanceis a benção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga-a, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males, e qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos Espíritos em prisão, os quais, em outro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, oito almas, se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. O qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos, e as autoridades, e as potências. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 4 Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, Que aquele que padeceu na carne, já cessou do pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais, segundo as concupiscências dos homens, Mas, segundo a vontade de Deus, porque é bastante que, no tempo passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios, Andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias, E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfriamento de dissolução, Blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque, por isto, foi pregado o Evangelho também aos mortos, Para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens, na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios, e vigiai em oração, Mas, sobretudo, tem de ardente caridade uns para com os outros, Porque a caridade cobrirá a multidão de pecados, Sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, Para que, em tudo, Deus seja glorificado por Jesus Cristo, A quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, Para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, Mas, alegrai-vos no fato de ser desparticipantes das aflições de Cristo, Para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus, Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, Ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, Antes, glorifique a Deus nesta parte, Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, E se primeiro começa por nós, Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, Onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também, os que padecem segundo a vontade de Deus, Encomendem-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5 Aos presbíteros que estão entre vós, Admoesto eu, que sou também presbítero com eles, E testemunha das aflições de Cristo, E participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, Tendo cuidado dele, não por força, Mas voluntariamente, nem por torpe ganância, Mas de ânimo pronto, Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, Mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, Alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente, vós, jovens, Sede sujeitos aos anciãos, E sede todos sujeitos uns aos outros, E revestivos de humildade, Porque Deus resiste aos soberbos, Mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, Para que, a seu tempo, vos exalte. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, Porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, Porque o diabo, vosso adversário, Anda em derredor, Bramando como um leão, Buscando a quem possa tragar, Ao qual resisti, firmes na fé, Sabendo que as mesmas aflições Se cumprem entre os vossos irmãos no mundo, E o Deus de toda a graça, Que em Cristo Jesus vos chamou, A sua eterna glória, Depois de haver despadecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, Confirmará, fortificará e fortalecerá. A ele seja a glória e o poderio Para todos sempre. Amém. Por Silvano, vosso fiel irmão, Como cuido, Escrevi abreviadamente, Exortando e testificando, Que esta é a verdadeira graça de Deus, Na qual estáis firmes. A vossa coeleita em Babilônia, Vos saúda, E meu filho Marcos, Saudai-vos uns aos outros, Com ósculo de caridade. Paz seja com todos vós, Que estáis em Cristo Jesus. Amém. Carta aos Hebreus, capítulo 1. Você está ouvindo a leitura da Bíblia, Em ordem cronológica, Por Neuza Baldini. Hebreus, capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, E de muitas maneiras, Aos pais, pelos profetas, A nós falou-nos, Nestes últimos dias, pelo Filho, A quem constituiu herdeiro de tudo, Por quem fez também o mundo, O qual sendo o resplendor da sua glória, E a expressa imagem da sua pessoa, E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, Assentou-se à destra da majestade nas alturas, Feito tanto mais excelente do que os anjos, Quanto herdou mais excelente nome do que eles, Porque a qual dos anjos disse jamais, Tu és meu filho, hoje te gerei, E outra vez, eu lhe serei por pai, E ele me será por filho, E quando outra vez introduz no mundo, O primogênito diz, E todos os anjos de Deus o adorem, E quanto aos anjos diz, O que de seus anjos faz ventos, E de seus ministros labareda de fogo, Mas do filho diz, Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, Cetro de equidade é o cetro do teu reino, Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade, Por isso, Deus, O teu Deus te ungiu com óleo de alegria, Mais do que a teus companheiros, E, tu, Senhor, No princípio fundaste a terra, E os céus são obra de tuas mãos, Eles perecerão, Mas tu permanecerás, E todos eles, como roupa, envelhecerão, E como um manto os enrolarás, E como uma veste se mudarão, Mas tu és o mesmo, E os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais, Assenta-te à minha destra, Até que ponha os teus inimigos, Por escabelo de teus pés? Não são porventura todos eles, Espíritos ministradores, Enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Carta aos Hebreus, capítulo 2 Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, Para que, em tempo algum, nos desviemos delas, Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, E toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, Como escaparemos nós, Se não atentarmos para uma tão grande salvação, A qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, Foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, Testificando também Deus com eles, Por sinais e milagres, E várias maravilhas, E dons do Espírito Santo, Distribuídos por sua vontade? Porque não foi aos anjos, Que sujeitou o mundo futuro, De que falamos? Mas, em certo lugar, Testificou alguém, Dizendo, Que é o homem, Para que dele te lembres, Ou, O filho do homem, Para que o visites, Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, De glória e de honra o coroaste, E o constituíste sobre as obras de tuas mãos, Todas as coisas lhe sujeitaste, Debaixo dos pés, Ora, Visto que lhe sujeitou todas as coisas, Nada deixou que lhe não esteja sujeito, Mas, agora, Ainda não vemos, Que todas as coisas lhe estejam sujeitas, Vemos, porém, Coroado de glória e de honra, Aquele que Jesus, Vemos, porém, Coroado de glória e de honra, Aquele Jesus, Que fora feito um pouco menor do que os anjos, Por causa da paixão da morte, Para que pela graça de Deus provasse a morte por todos, Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, E mediante quem tudo existe, Trazendo muitos filhos à glória, Consagrasse pelas aflições, O príncipe da salvação deles, Porque assim o que santifica como os que são santificados, São todos de um, Por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, Dizendo, Anunciarei o teu nome a meus irmãos, Cantar-te-ei louvores no meio da congregação, E outra vez, Porei nele a minha confiança, E outra vez, Eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu, E visto como os filhos participam da carne e do sangue, Também ele participou das mesmas coisas, Para que pela morte, Aniquilasse o que tinha o império da morte, Isto é, o diabo, E livrasse todos os que, Com medo da morte, Estavam por toda a vida sujeitos a servidão, Porque na verdade, Ele não tomou os anjos, Mas tomou a descendência de Abraão, Pelo que convinha que, Em tudo fosse, Semelhante aos irmãos, Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, Naquilo que é de Deus, Para expiar os pecados do povo, Porque naquilo que ele mesmo, Sendo tentado, Padeceu, Pôde socorrer aos que são tentados, Você leu, Você ouviu a leitura do dia 20 de dezembro, Na próxima gravação, Você estará ouvindo a leitura do dia 21 de dezembro, Espero você na próxima gravação, Deus te abençoe abundantemente, Amém! Tchau, 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 tchau O que é isso?